Aumenta o número de roubos a pedestres na Zona Sul e em barros da Zona Norte. Áreas com comunidades de polícia pacificadora. A Zona Sul é toda pacificada, né? O clima de insegurança é tão grande que uma associação de moradores pediu socorro, pelo amor de Deus, à Secretaria de Segurança Pública. Se vai ter resultado, vê aí. Tem assalto, muito assalto aqui na frente do shopping, quase todos os dias. Os bandidos agem a qualquer hora do dia. O objetivo é levar os pertences da vítima. Seja ele qual for. Seu Newton, que foi assaltado seis vezes, ainda não acredita que os criminosos roubaram guarda-chuva dele. Isso é novinho, tem um revólver na mão. Aí eu pedi de entregar e levaram meu guarda-chuva. E o dinheiro que eu tinha no bolso. Eles chegam mesmo, às vezes até com uma certa violência, pegam as pessoas, agarram, saem correndo, correm um para cada lado. Beatriz Murtinho faz parte da Associação de Moradores de Botafogo. Segundo ela, de lá pra cá, houve uma diminuição no efetivo de policiais militares nas ruas do bairro. Em 98, quando eu comecei a frequentar, nós tínhamos 1.200 homens trabalhando. Hoje em dia, nós temos cerca de 300, 400. No último dia 17, a sócia do restaurante Guimas, Maria Cristina Mascarenhas, foi assassinada na Praça Santos Dumont, na Gávea. Ela tinha sacado 13 mil reais quando foi abordada por dois homens em uma moto. Nos três primeiros meses do ano, o número de roubos a pedestres subiu mais de 74% na Zona Sul. Moradores da Zona Norte também convivem com a insegurança. Aqui no Meier, esse tipo de crime saltou de 229 para 316, comparado ao mesmo período do ano passado. Nessa região, os bandidos utilizam bicicletas e motos para agir. O rapaz ia passando de bicicleta e puxou o cordão dela, como está o meu aqui. Sandro Domingues de Oliveira, de 26 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto na rua Fábio Luiz, em maio desse ano. Só um dos acusados pelo crime foi preso. Representantes da Associação de Moradores do Meier se reuniram com o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, e pediram aumento do policiamento na região. Ele reclamou que tem problemas de efetivo, mas que vai remanejar e vai atender a nossa reivindicação. A promessa do secretário, nós todos esperamos que seja cumprida e de imediato.